E vamos jogar aqui ó, o joguinho de zumbi que parece ser divertido hein, parece ser divertido aqui ó, pulei ó, o que a gente tem que fazer, nós temos que, que, que comer as pessoas na rua aqui ó, que nós nos multiplicamos aí ó, ó, tá vendo? Caramba, tem que pular dos carros aí ó, temos dois aí ó, agora três, eu não entendo pra que serve essa moeda vermelha não, mas vamos pegar. Ó, eu acho que não dava pra gente empurrar não, ó, pegamos aqui mais uma, eita, vamos pular, pulamos aqui, ah, meu pedestre aí ó, vamos pegar, tá vendo? Caramba, é difícil hein, ó o sapinho, ué, dá pra pegar com o meu sapinho não? Caramba, tô me entrando em Los Angeles, ah, pegar o bônus ó, tsunami, por isso que o nome é de tsunami de zumbi, caraca, mas eu não consigo, Ah, consegui, eita, tá difícil, que, que jogo irado, caramba, que jogo irado, aqui não, porque, ah, eu sabia, caramba, é difícil hein, pra caramba hein, caramba, cadê os predestes? Vem predestes, aqui ó, tem um aqui ó, mas é muita armadilha hein, pô, coitado dos zumbizinhos, só quer comer, difícil demais, a cabeça deles cresce na hora que vão morder, não, ah, vamos ver aqui ó, segunda tentativa aqui ó, é difícil, vamos pegar as moedinhas? Eu acho que essa, essa moedinha vermelha, não sei não, acho que é nível de sangue, apareceu um bagulho ali ó, ó, consegui ó, peguei um, meu Deus, ai caracoles, eu sou muito ruim, Eu não consigo, eu toco aqui ó, ele não pula, ah lá, ah, tem que pressionar, pular mais alto, agora eu não perco mais, ó, um, ali ó, no carro ali até quatro zumbis, ó, desbloqueei aquela skin daquela galinha ali que tá voando aí, quer dizer, galinha não né, galinha não voa, aquele bicho ali que tá voando, Agora é, agora é ripa na chulipa, sai daí Olha lá, viu, agora eu tô pulando alto, agora nem as bombinhas, opa, tá me frustrando mais Caramba, eu consegui, olha, tô de gente ali Com oito eu consigo destruir o, ah, com duas ali, com dezesseis, não dá não, consigo não Qual a especial, qual a especial Ih, agora, ah, aqui não, pra baixo Pô, aí não, isso daí dos cabeçudo, a gente A gente voa, é muito ruim Aí sim Meu Deus, aí já foi no pior Vai, vem, 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 ó, toma Agora a gente consegue, ah, não Caracoles, é muito difícil Olha lá Ai, consegui, conseguimos Eita ferro Ah, estourar o carro não adianta, porque a gente, ó, nós só temos dois zumbis Três agora Ai, meu Deus É muito difícil, eu nunca vou sair dessa fase Agora, por enquanto, olha lá, como é que ele tá muito lento, muito lento Vamos pegar as moedinhas A mulher tá pedindo socorro e ninguém ajuda Meu Deus, aqui, essa daí, ó, help Toma Tomou-lhe a mordida no coco Ó, o outro aqui, ó, bigodudo Super Mario Eu sou simplesmente o pior jogador de qualquer jogo deste mundo Vamos lá A... a... o... o treino leva a perfeição Vamos ver, ó, ó Tomou-lhe a mordida na cachola Aqui, ó É engraçado que eles ficam pulando, eles veem o zumbi, mas não... não tentam fugir, não, né? Esses não assistiram guerra mundial Z Não, aí só oito zumbis que conseguem derrotar o ônibus Eu não consegui morder Entramos em Los Angeles Entramos em Los Angeles Aí, quatro consegue Viu? Quatro consegue... vamos ver com a especial, com a especial E olha lá, futebol americano, caracoles Esse jogo é simplesmente incrível Ó, vem, ó o tanto de gente, ó Caramba, o quarterback para o carro, hein? Caraca, é insano, é muito bom Ai, não Vou deixar o link do jogo na descrição, hein? Pegamos ali... ah... Ah, não, dois ali para o caminhão de... o bagulho de lixo Virar dois veículos Não, pula Ficamos só com três Poxa, ficamos só com três... quatro agora Bem, isso não pode deixar escapar nenhum Ah... Pô, bem na hora que eu ia pular ali O negócio me enganou, cara Pô, aí não, cidadão, aí não Toma Pô, bom se fosse... Ah, peguei um especial que eu virei... ué Não entendi Mas tá bom Vem, tomou Comi e subi Ai, consegui, consegui Vem Isso, pegou, pegou, pegou Caramba A estrada, a estrada Uma estrada dessa vida Aí, ó A lua lá, bonita Bonita, lua Bonita Muito bom Muito bom Esse jogo, cara Muito jogo É viciante Ó Tô me sentindo esses caras que apostam em... em... em futebol Viciado Ó Pegando as moedas Perfect O cara falou Ó, de novo ali o bagulho subiu Qual é o especial dessa vez? Qual é o especial? Ah, não Esse é muito ruim Por um lado é bom, né Que... Os bagulho ali embaixo Ali no... Quero ver na hora que cair E não tiver ali pro chão Ué, ué, ué Ai, na hora Subiu a estrada na hora A pista Ah, não Eu consegui ali, cara Ali também Ei, meu Deus do céu Eu tô pulando tudo É tudo... vai tudo... Vai tudo no reflexo É tudo no instinto Por isso que eu tô perdendo ali Será que é a primeira vez que eu consegui passar de fase? Ó, tô na praia Tô na praia Agora é praia Agora é praia Agora é fase da praia Meu Deus do céu Ué, cara Meu Deus Foi o mais longe que eu cheguei dessa vez, galerinha E eu vou ficando por aqui, galerinha Espero que tenham gostado Eu vou deixar o nome do jogo Na descrição O jogo é muito bom Muito divertido Viciante Vicia fácil É... Muito divertido mesmo Dá pra tu Passar o tempo Eu não sei se ele é offline Que... Depois eu vou fazer um teste Pra ver se ele funciona também como offline Mas o jogo é muito bom Mas o jogo é muito bom aqui no canal Aqui a Gamer É... Fazendo gameplays de jogos clássicos Jogos de computador Jogos de Android Esse daqui eu encontrei para Android Para o seu smartphone Então... Fica aí a dica Vou deixar Se alguém quiser jogar Alguém quiser se divertir Tá bom? Muito obrigado Um beijo no coração de vocês Vamos ver com o nosso especial Olha o dragão Olha Quando a gente pensa Que não tem como ficar melhor Olha isso Aquele dragão do China Caramba É muito virado Cara É muito bom esse jogo Cara É muito... Super divertido Olha só Ah, o dragão voa Ah, perdemos Ah, perdi o dragão E vou ficando por aqui Ah...